Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem vindos a mais um vídeo Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma caixa surpresa lá do Japão Monamores muito importada, não é mesmo? Que é uma caixinha da Yumi Twins Não sei se eu tô falando certo Não sei se eu tô falando certo Mas você sabe que a Dona Jessi ia errar tudo mesmo, tá? E é essa caixinha aqui, super kawaii, que eu recebi da Yumi, gente Estou super curiosa pra ver Desculpa, gente, eu tô rouca hoje Peguei uma gripe lá no quê? Na virada de ano, né? Dona Jessi queria o quê? Ficar com o rabo de fora na virada de ano? Pulando que nem uma pipoca? Ficou rouca E, gente, a Yumi Twins é uma caixinha que vem mensalmente Que vocês podem assinar Que é muito bacana Eu não sei, na verdade, o que tem aqui dentro, né? Como eu disse pra vocês, ela é surpresa Então, se vocês gostam de caixinhas surpresas De caixas, né, gente? Importadas do Japão Muito kawaiizinha Já deixe seu like, porque Migli que é Migli Deixa like antes mesmo de começar o vídeo Então venha ser um Migli E deixe o like aí também E, bom, chega de papo que eu quero ver o quê que tem aqui dentro E, como sempre, né, Monamures A gente vai começar esse review pela caixa Que é uma caixinha, assim, muito fofinha Muito kawaii Ela tem um tomzinho aqui de roxo Com o logotipo da marca Aqui do lado, gente Tem os gatinhos Aqueles gatinhos bem cibernéticos, sabe, gente? Esse skin é moderno da internet Que eu acho muito kawaiizinho também Aqui tem o meu endereço Que eu não vou estar mostrando por motivos de segurança De segurança de security Porque vai que alguém queira pagar minhas contas, né, gente? Daí vai estar vendo o meu endereço Pode pagar minha luz Poderia ser um sorrel Mas, bom, agora sim A caixa não tem lá grandes coisinhas pra mostrar O que interessa mesmo é o que tá aqui dentro Então bora abrir o lacrezinho Que tá aqui, olha, gente E vamos ver o que que tem aqui dentro Com a ajuda da minha tesourinha Vamos abrir o lacre, gente Ah, eu espero que tenha vindo coisas boas Meninas e meninas de sete pau Olha, gente Vamos... Dedos cruzados, hein Que venha coisas... Que venha coisas decentes Pelo amor de Deus, gente Dona Jéssica, essas coisas surpresas Com essas lol surprises De quando tem costume de... De dar azar dos negócios Tem costume de vir coisa repetida Pelo amor de Deus, gente Começando o ano Que venha coisas legais E eu acho que essa caixa é de dezembro Não sei E vamos abrir em 3, 2, 1 e... Ai, gente É de dezembro mesmo Oh my God Gente, e ela vem toda aqui dentro Num tom verde Meio azul turquesa Eu chamo de azul turquesa Assim, aceitem, tá, gente? Nesse tom aqui super kawaii Olha, gente Que decorada Que fofa Como vocês podem ver A caixinha vem recheada De mimos Não é mesmo, meninas e meninos E vamos começar a abrir isso aqui Porque, nossa, gente Tem muitos miminhos A começar por um cartãozinho Da Hello Kitty De Natal, gente Quem é que não sabe Que é Hello Kitty do demônio Assista meu vídeo Que vai estar aqui no izinho Contando... Mentira, gente Ela não é do demônio Mas contando a história Macabra da Hello Kitty E, gente Vem com aqui Uma cartinha de Natal Da Hello Kitty Olha, gente Vem muitas de coisinhas Tá dizendo que vem Praticinhos da Hello Kitty Coisinhas Mimos Olha, gente Tem até coisas torradeiras Da Hello Kitty Tá, monamores? É... Gente, tem uma sopa De Pokémon aqui, gente Me levem Me le... Qual é o nome da loja? Yumi Me levem pra estar pro Japão Pra me comer essas comidinhas Tá bom, monamores? Porque eu tô querendo E aqui tem... Ai, gente Aqui no finalzinho Tem foto de outras Influenciadoras Que fazem aí O review da caixinha surpresa Por favor, Yumi Nos bote aqui também Por favor É mais do que um favor, né, gente É uma obrigação Botar a Dona Jessie Aqui no... Muito obrigada, tá, monamores? E, gente Agora temos outras coisinhas Aqui, ó E vamos ver O que que eu vou tirar O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é isso? Parece que vem... Ai, gente São canudinhos Da Hello Kitty Tem amarelo E rosa Vamos... Ai, gente Tô me sentindo muito blogueira Tô me sentindo importante Tô me sentindo blogueira, tá? E eles parecem Ser aqueles canudinhos De papel, sabe? Ai, eles são... Ó Pra portugueses Palinha E pra... E pra brasileiros É canudo mesmo Tá bom, monamores? E vem tanto rosa Quanto amarelo Da Hello Kitty Olha Pra quem não sabe Aqui na Europa Tá uma escassez de canudinho Né, monamores? Então agora eu tenho Canudinho Pra dar e vender Tá, monamores? Botar eu aqui, ó Olha, gente É muito canudo Muito canudo E eles são aqueles canudos Que não poluem o ambiente Já que eles são De papel Gostei Muito, muito kawaii, gente Muito kawaiizinho Ó Canudinho Tá bom? Next A próxima coisa Olha, gente A próxima coisa É uma colherzinha Olha que colher fofa Gente, é muito kawaii É 100% do balacobaco Eu juro que eu não conheço Esse personagem aqui Mas bora abrir Porque eu tô curiosa Vem com carinha De coisinha fofa Hum Tô querendo Ai, tem que pegar Peraí que eu vou pegar a tesoura, gente Eu vou me cortar Pronto Pronto, pronto, pronto E agora sim Ai, pronto Olha, gente É uma colher Gente, essa colher Parece que é uma colher De quando a gente é criança, sabe? Mas isso aqui Tem que ter um bocão Pra tomar isso aqui, hein É uma colher de sopa Eu acredito É uma colher bem pesada Pra falar a verdade Super, super kawaii, gente Olha o bichinho Que tem aqui na ponta Muito diferente Eu nunca imaginei Que ia vir uma colher Dentro da minha caixa surpresa Né, mona amores E também Vou derrubar a colher, ó E também comentem aqui, tá, gente Tudo que vocês gostariam De roubar Dessa caixa surpresa Que vocês estão vendo Que eu quero saber Quais são os itens favoritos De vocês E bom, gente Já tirei a colherzinha Agora Olha, gente Tem pratinho também Meninas e meninos Tudo bom Oh my god, gente Vem um pratinho Da Hello Kitty Olha isso Olha esse mimo, gente Olá, gente Tô zoando, gente Olha esse pratinho De Natal Da Hello Kitty Pra comer Com a minha Colherzinha Gente, é muito fofinho E ele é de uma boa qualidade Até Eu não sei se isso aqui É bem plástico Ou não é Mas ele é pesado E é muito kawaii, gente Olha essa estampa Que maravilhosa De Natal Tô emocionada, mona amores Nunca tive nada Da Hello Kitty Além de Barbie Tô tendo a coleção Toda de Hello Kitty Bom, gente Próxima coisinha Porque tem coisinha Assim ainda Na nossa caixinha Surpresa E, gente O que que é isso? O que que é isso? É isso aqui, ó É isso aqui O que que é isso? Eu não sei Alguém me diz Editor O que que é isso? É... É um ovo triste Que tá caído no chão Tá, vamos abrir Vamos tentar descobrir O que que é isso Porque eu não entendi O que que é isso ainda Parece um ovo muito triste Ah, é post-it Claro, gente São post-its De um personagem Que eu não conheço Que parece um ovinho Um ovinho muito triste Solitário, gente Olha ele aqui Eu sei que ele é um personagem Japonesa Eu já não lembro O nome dele Comentem aqui embaixo Se você sabe O nome dele Porque paguei o que? Um micão aqui Não sabendo o nome Do personagem, né, gente Desse ovinho triste Mas comentem aqui São vários post-its Tem grande Tem médio E pequeno Bem legalzinho também Essa é uma daquelas coisas Que a caixa bota lá Só pra somar coisa Porque não tem muita graça, né? Vamos ser sinceras Mas agora A próxima coisa Ahn... Olha, gente A próxima e última coisa É isso aqui Olha, gente Vamos ver O que é isso? O que é isso, hein, gente? O que é isso? O que é isso, dona Loja? Faz um cobertor? O que é isso? E é uma manta mesmo, hein? E é uma manta? Gente, olha isso Ai, gente É uma manta da Hello Kitty Estamos no inverno E ganhamos uma manta Olha o tamanho dessa manta, gente Uma mantinha da Hello Kitty Pra mim usar com meus negocinhos De comer da Hello Kitty, gente Vou ficar eu agora Com o meu pratinho da Hello Kitty Comendo com a minha... Com o que? Com o meu cobertorzinho da Hello Kitty E foi essa a caixinha surpresa De hoje lá do Japão Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comentem aqui Quais dos itens que eu abri Que você gostaria de ter E também Caso vocês estejam interessados Em ganhar, né, gente? Na verdade É adquirir Essa caixinha maravilhosa Que vem a cada mês, né? Vem coisas surtidas lá do Japão A cada mês Pra vocês Basta clicar no link Que vai estar aqui embaixo, tá? Que vai estar direcionando vocês Para o site Dessa caixinha kawaii Muito fofa Que eu recomendo super pra vocês Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje As minhas redes sociais Vão estar todas aqui embaixo Como sempre Dando destaque, é claro Pro Instagram, né? Monamures Que é Lá que eu posto fotinho Faço stories Uma vez na vida Que outra É verdade Mas de vez em quando faço Desculpa por eu estar Meio gripadinha Assim que vocês podem perceber Que a minha voz tá meio assim De pato Tá um pouquinho de pato Mas agora sim Só me resta Deixar aquele meu grande beijo Hoje com todos esses mimos Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Deixa eu pegar só minhas coisinhas aqui Ih, perdi já a colher Ah, sei a colher Inclusive muitos miglis Comentarem lá no meu vídeo Que eu mostrei a Barbie Hello Kitty Com medo, gente Que acontecesse alguma coisa Comigo Por eu ter algo da Hello Kitty Porque como a história conta Todo mundo que comprar algo Da Hello Kitty Ter algo da Hello Kitty Seria como reverenciar O capiroto, né? Monamures Cheguei